Oi meninas Hoje eu estou aqui para se adiantar Esse look É um look Noite, festa Da opinião de vocês Vocês podem Fazer ele tanto por dia Quanto pra noite Só substituir a cor Sintilante com uma cor mais pastel Tem que ser sintilante Que é neutro Eu não tenho pena Eu fico pouco compondo Entre fintilante Make making mais forte Basicamente Estou aprendendo ainda A usar mais como fala No caso Vou mostrar para vocês bem rapidinho Quais foram as meias que eu usei Eu já mostrei Já quando foi o vídeo rodando Eu já fui mostrando Mas é mais para vocês também Já também apareceu da Pango Para escolher seus cores Eu usei esse bege Que é o principal da Macy E esse branquinho aqui Que é para iluminar O canto externo dos olhos Embaixo da sombra plena Que eu usei Só digo as paletinhas Para ficar muito confuso Porque também não tinha Todas as cores pequenininhas Não é a única paleta Quando tem É mais fácil Então não precisa né Ficar fazendo vários tipos de paletas Eu tenho essa minha paletinha aqui Da Chesnini Tá de 24 cores Eu usei esse rostinho E esse pretinho aqui Que eu fiz os cores aqui para vocês As cores O bege O branco Ficou bem parecido Mas pode ver que o bege Tem mais sensuoso Do que o branco Tá? Essas cores de 4 cores que eu usei Usei o meu batom Que até foi esse rostinho aqui Que eu já falei no vídeo sobre ele Né? Que não está tudo sagrado Mas agora melhorou Blush Normal E é isso gente Pó facial corretivo Ganhando na base É uma make bem fácil de fazer Não é muito complicado Porque eu sei como que a gente faz Pode postar Fazer minhas make assim Bem mais elaboradas Fica lindo Bonito Mas para quem Tem isso Eu acho que é um pouco complicado Mas então Eu estou passando Esse vídeo aqui Também porque eu não sei Né? Vocês dizem Essas make muito melhor Eu estou Em processo de atendizagem Mas para o futuro Eu queria que eu rapaguei Então é isso Espero para vocês Continuem assistindo Avaliando E não se esqueça gente De comentar Muitos fatores que vocês comentem Porque eu procurei eu ver Qual está sendo o meu Se eu estou indo bem Se eu estou indo mal Se a escolha da cor da make Ficou legal Se não Se o blush está muito forte Está no lugar errado Se tem que passar de outra forma Então Essas coisinhas básicas Né? Que é um toque Um toque que as vezes é bom Dependendo né? Da qualidade do toque Se não for maldoso Porque tem muitos que as vezes Pode ser Não Eu nunca recebi até agora Mas possa ser né? Que eu possa receber Um toque maldoso Mas eu creio que não Porque as meninas do YouTube São umas fofas né? Creio que vocês não façam isso Então é isso gente Para não prolongar muito o vídeo Que eu falo demais Eu peço que vocês continuem assistindo Tá? Não acabem por aqui Até mais agora é a make E continuem tá? Beijo Até a próxima Tchau 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.